A baunilha é um nome popular dado às orquídeas do gênero vanila. Elas são plantas herbáceas terrestres e tripaveiras conhecidas mundialmente pelo aroma de seus frutos. Em geral, essas orquídeas apresentam caule verde cilíndrico e de crescimento monopordial, podendo alcançar de 20 a 30 metros de comprimento, dependendo do suporte em que estão apoiadas. Além de raízes terrestres, elas também emitem raízes adventícias ao longo do caule, que aderem no suporte e são responsáveis pela sua fixação. Suas folhas são alternadas, coroáceas verdes escuras reduzidas em algumas espécies. As flores não são o principal atrativo desse gênero, ao contrário de outras orquídeas. Elas são bonitas e grandes, solitárias, mas pouco duráveis apresentam coloração amarelada ou esverdeada, com um labelo de tonalidade amarela mais forte. Quando polinizada, originam frutos alongados e cilíndricos que demoram alguns meses para amadurecer. Em cultivos comerciais, o processamento das favas de baunilha é bastante complicado e cheio de segredos. As favas devem ser colhidas no ponto certo de maturação, para somente, então, iniciar o delicado processo de secagem e cura ao sol em estufas. As vagens somente estarão prontas quando ficarem bem escuras e macias, com aroma bastante acentuado. As favas de baunilhas podem ser utilizadas na culinária, aromatizando alimentos, doces e também na cosmética. Seu aroma também é aproveitado na confecção de perfumes cosméticos e produtos de higiene pessoal. Se desenvolve-se muito bem sobre a copa de árvores, não muito densas como frutíferas em geral. O plantio deve ser realizado com estacas longas de pelo menos 80 cm. Em solo fértil, as adubações devem ser regulares, com matéria orgânica, irrigações periódicas e polinização manual são os principais tratos culturais dela. Seus usos medicinais são para afecções uterinas, nervosas, diarreia e espasmo, fraqueza, fratulência, impotência, reumatismo, depressão e tem propriedades que são afrodisíacas, antipasmóticas e estimulante. As partes utilizadas são seus fluxos secos. Legenda Adriana Zanotto